Olá, Paz de Cristo, família Devec. Neste nosso devocional, nós vamos abordar uma reflexão, vamos fazer uma reflexão, como podemos construir famílias saudáveis. E eu pensei aqui no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse Salmo fala muito ao nosso coração e sabemos que não existe família perfeita, longe disso, né? E como nós podemos construir então famílias saudáveis nesse tempo tão turbulento, nessa época que estamos vivendo tão turbulenta? Bem, todas nós temos problemas, todas as famílias passam por adversidades, têm diferenças e vivem seus dramas no dia a dia. Isso é normal, até porque a palavra de Deus diz no mundo tereis aflições, mas ele nos recomenda. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. E é isso que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Entretanto, famílias, existem famílias não perfeitas, mas como eu falei, mas existem famílias espiritual e emocionalmente saudáveis. A família saudável deve ser aquela família que cada pessoa mantém seu espaço relacional. Não vive em um ambiente de competição, nem domina o outro de forma arbitrária. Quando o Senhor chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança, ainda que estivesse tratando com um indivíduo, ele estava também focando a família. Olha o que ele diz lá em Gênesis 12, versículo 1 e 3, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Deus está prometendo abençoar uma família para, através dela, abençoar todas as demais famílias do planeta, em todas as épocas. Então, você já pode ficar com o seu coração bem calmo, crer no Senhor Jesus que a sua família já é abençoada. Além disso, as escrituras estão repletas de ordens divinas acerca da vida familiar para os pais e para os filhos. Basta crermos e obedecermos. Podemos dizer também que há nessas promessas prosperidade e longevidade. Sendo assim, devemos desempenhar nossas funções de maneira saudável, de maneira que, como ele nos deixou no manual, que é a palavra de Deus, devemos sim lutar para que o nosso lar seja uma construção, tenha uma construção fortificada e estruturada em Cristo Jesus, cumprindo com sabedoria o papel o qual fomos designadas por Deus. Queridos, queridas, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, com prosperidade, com abundância, com sabedoria, com discernimento, que o seu lar seja, de fato, um pedacinho do céu.